A nossa presença agora no bairro Buenos Aires, zona norte de Terezina. Estamos mostrando aqui a situação desta via, que não oferece nenhuma condição para as pessoas que acabam se transformando em cadeirantes. Fica ruim, ó. Como é que uma cadeira vai passar aqui? Aquele buraco tradicional que é feito pela empresa, que instala as tubulações de água, não é isso? E acabam, essas empresas abrem o buraco e acabam não fechando, deixando esse problema. Tem a questão também da rua. Essa casa bem aqui que o Irlande vai mostrar, que daqui a pouquinho nós vamos lá dentro, tem cadeirantes, pelo menos duas pessoas que não podem andar com seus próprios pés. Mas nós vamos falar aqui com o Biá, que já inclusive levou a baixo assinado para ver se resolvia o problema da pavimentação dessa rua. Bem como a situação desses buracos deixados aí pela empresa. E até agora nada, né Biá? Exatamente. Aí a gente fica no completo abandono, poeira, as pessoas adoecendo. E a gente vai lá, eles mandam aqui, o cara vem, faz o paliativo, vai embora, aí volta novamente e aí nós estamos abandonados. Agora nós temos que recorrer a vocês da imprensa, que é exatamente para denunciar esse descaso, para ver se conserta, pelo menos deixa o nosso calçamento da forma que ele está posto desde 1983. A baixa assinado vocês fizeram aí, né? Nós fizemos aqui, nós temos... Quantas assinaturas, Viá? Nós temos mais de 90 assinaturas. Mais de 90 assinaturas. Exatamente. Exatamente, das pessoas prejudicadas, com a rua sem pavimentação. Exatamente. Todas essas pessoas, elas estão assinando e nós estamos... As pessoas às vezes não querem nem assinar, pensando que é por conta eleitoreira, que não é, e aqui não é líder que está falando, é apenas uma pessoa que está... Uma pessoa do bairro, preocupada com a situação prejudicada. Exatamente. Com a poeira e com o descaso. Aí, obrigado ao Viá. Agora nós vamos aqui, Viá, aqui é uma casa que tem cadeirante. Olha aí, só nesta casa temos dois cadeirantes. A dificuldade que as pessoas têm de tirar esses cadeirantes de dentro de casa quando precisam de sair, para pegar o ônibus, para botar no táxi. É uma situação realmente difícil. Dois. Só nesta casa, aqui, desta rua, a rua em que o nosso amigo Viá falou... Engenheiro Miguel Furtado Bacelar. É Rua Engenheiro Miguel Furtado Bacelar. Como é que a senhora convive com essa situação? Muito difícil, Rio. Muito difícil, porque aqui a ajuda que eu tenho só de Deus. A dificuldade que eu tenho para tirar eles aqui, porque... Até hoje, eu nunca peguei um ônibus com esse menino, porque... Para mim, para o centro, a dificuldade é de me pegar um ônibus, um aeroporto no terminal. Aí, o aeroporto só vai até em meio de caminho. Aí, se eu for para o México, de lá eu já tenho que pegar um táxi, né? Aí, eu já vou direto. Pego um táxi daqui, já direto às clínicas. Porque é dito. Então, a dona Edith, a senhora espera que essa situação seja... Seja eliminada, exatamente, Rio. Para diminuir o seu... Sufrimento. Com essas pessoas. Exatamente. A senhora tem que muitas vezes tirar daqui para... Muito não, é toda semana. Só no mês, eu tenho que tirar eles duas vezes para deslocar até o hospital para trocar a sonda. Porque o médico da família não ajuda. Minha assistência social eu já procurei. Diz que tem dificuldade, que não tem uma pessoa suficiente e tal. Então, é todos os meses. Eu troco essa sonda deles dois duas vezes no mês. Aí, eu... É táxi para levar e trazer. Todas as vezes. Como é teu nome, hein? Oscar. Oscar. Oscar é ruim, né? Sair daqui, assim, na cadeira. É. Enfrentar um calçamento nesse, um asfalto cheio de buraco. É, não dá para sair, não. Só eles são os caras. Pois é. Então, está aí a situação do Oscar. Tem também. Esse cidadão bem aí, quem é ele, dona? Meu pai. É seu pai. Esse é filho, ele... Outro é pai. Quantos anos tem? Papai está completando oitenta e nove anos hoje. Oitenta e nove anos. Está aniversariando hoje. Parabéns, então. Como é o nome dele? Felipe. Seu Felipe. Fazendo aí oitenta e nove anos de idade. É. E nós estamos já mostrando aí a situação para que as autoridades, o pessoal da SDU, aqui da zona norte de Teresina, possa se sensibilizar e fazer dentro do espaço mais breve o reparo dessa via asfáltica aqui, né? E também o calçamento desta outra rua, que é a Cazuza Avelino, Cazuza Avelino, para que essas pessoas cadeirantes possam se locomover com mais tranquilidade quando necessário. A senhora ali disse que leva todos, leva os dois, duas vezes por semana. Então, esperando a posição do poder público, com imagens de Irlandio Farias, Luiz Borges, para o TV Canal 13.com.